Hey guys, how's it going? Thanks for being here one more time. Pessoal, obrigado por estar aqui mais uma vez. Pessoal, eu estava pensando, tem tanta maneira de a gente falar dormir. A gente fala dormir, tirar o cochilo, tirar a soneca, tirar uma palhinha, capotar, desmaiar. A gente fala tanta coisa, né? Obviamente a gente tem isso em inglês, né? E é isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Maneiras de a gente falar dormir. E também, obviamente, as maneiras que os nativos falam mais comumente. É muito importante a gente entender essas peculiaridades. Mas pessoal, antes de mais nada, por favor, mais uma vez eu peço para vocês deixarem um like. Para vocês se inscreverem no canal, caso ainda não tenham se inscrito. Acionar o sininho para você ter notificação de quando eu fizer um vídeo novo. E curte o Instagram também. Eu digo isso porque é muito importante que eu tenha esse feedback de vocês para me seguir adiante. Eu preciso muito desse tipo de apoio, ok? But let's get down to business. Vamos direto ao ponto. Maneiras de a gente falar dormir. Como vocês bem sabem, dormir é sleep. Uau, quase engasguei. Sleep, dormir, tá? Não é e-sleep. Começa com S e é só S. Sleep. Beleza. Agora, pessoal, você pode falar tirar uma soneca. Tirar uma soneca, em inglês, is to take a nap. Take a nap. Soneca é nap. N-A-P. Nap. Então, se você quiser falar, I need to take a nap. Eu preciso tirar a soneca. Ou, de maneira mais informal, I gotta take a nap. I gotta take a nap. Preciso tirar um cochilo. É muito comum. Muito comum mesmo. Agora, se você estiver cansado e quiser tirar um cochilinho rápido só pra você recarregar suas baterias, você vai chamar isso de power nap. Power nap. Então, você fala, I gotta take a power nap. Every day after lunch, I need a power nap. Que é o meu caso. Todo dia depois do almoço, eu preciso do power nap. Você dorme 20 minutinhos ali e acorda puta vida e consegue o dia. Alright? Isso é o power nap. Olha que legal. Sabe o tirar uma palinha? Tirar uma palha? Talvez você não conheça essa expressão, mas do interior, eles têm a expressão tirar uma palha, né? Tirar uma palha, uma versão mais parecida que eu consegui encontrar em inglês é hit the hay. Que é tipo bater na palha. Hit the hay. Então, se você fala, I'm gonna hit the hay, eu vou tirar um cochilo. É a mesma coisa. Eu vou dar uma dormida. Hit the hay. E tem pessoas também que falam hit the sack. Que é, vou bater no saco. Como se fosse um saco mesmo. Eu fico pensando assim, um pessoal dormir em saco. Um saco de dormir. I'm gonna hit the sack. De maneira mais informal, mais informal, você pode falar também, I'm gonna crash. Crash é o verbo colidir. Eu fico imaginando que o crash deve ser assim. Você vai chegar no sofá e... Crash on the sofa. I'm gonna crash on the sofa. O cara pergunta assim, where are you gonna crash? Onde é que você vai dormir, né? Vamos supor, não tem nenhum quarto ali. Não tem... Tá meio tosco a situação ali. Não tem um sofá organizado. Aquela bagunça. Ah, I'm gonna crash on the couch. Eu vou dormir no sofá mesmo. I'm gonna crash on the couch. No problem. Crash também é dormir. Ok? E você também pode dizer, I'm gonna catch some z's. Esse z aí é da letra z. Sabe quando você assiste um desenho? Aí o cara tá dormindo, aquele personagem tem aqueles zezinhos assim. Esse é o z. Então, I'm gonna catch, o verbo catch, pegar, eu vou pegar uns z's. I'm gonna catch some z's. É muito doido falar assim, né? Mas é massa demais. As pessoas usam isso. So I'm gonna catch some z's, também eu vou dar uma dormida. Eu vou dormir mesmo. Essa expressão é muito bacana. Então, a gente já viu várias formas de falar dormir. Ok? Agora, você também tem várias formas de falar durma bem. Você não precisa só falar good night ou sleep well. Você pode falar só night, night, de uma maneira mais informal. Você pode falar sleep tight, sleep tight. Tight é apertado. Agora, eu imagino que sleep tight é tipo assim, durma bem, durma aconchegante, né? Sleep tight. E também, você vê em filmes, o pai falando pra filha nighty night. A maneira meiga de falar good night, você fala nighty night. Ok? Agora, olha que maluquice essa expressão. Quando você fala sleep on it. I'm gonna sleep on something. Eu vou dormir sobre alguma coisa. Não é que você vai dormir e deitar em cima de alguma coisa. É que você vai pensar overnight. Você vai pensar da noite pro dia. Você vai pensar sobre aquilo, né? E amanhã você vai ter uma resposta. Então, a pessoa vira pra você e fala Are you gonna be able to help me? Você vai ser capaz de me ajudar, né? Você vai poder me ajudar. Você fala I don't know. I gotta sleep on it. Eu não sei. Eu preciso pensar sobre isso. Então, sleep on it significa que você vai pensar sobre isso E depois você vai dar o retorno pra essa pessoa. Sleep on it. É pensar sobre aquilo. Refletir sobre a situação. Uma particularidade. E, voltando pra questão de sleep de verdade Quando você dorme muito bem Você pode falar I slept like a baby. Eles tem essa expressão Dormir como uma criança Dormir como um neném I slept like a baby. Eles também falam Slept like a rock Dormir como uma rocha, né? Slept like a rock. E eles tem um legal também Que é slept like a log Dormir feito um tronco, né? Log é um tronco de árvore. Slept like a log O que eu gostaria de enfatizar aqui É que você não precisa saber tudo isso Pra você utilizar Você pode saber uma ou outra E se você gostou Passe a utilizá-la Porque elas são de fato Utilizadas no dia a dia Isso é o inglês do cotidiano, né? É o inglês ali que não tá na escola É o inglês do dia a dia, né? E se você não quiser usar nenhuma delas Continuar com I'm gonna sleep I'm gonna take a nap Tirar um cochilo Que eu acredito que Tirar um cochilo É muito importante saber Se você não quiser utilizar as outras Não tem problema Agora, quando as pessoas Utilizarem com você É legal Porque você vai saber Isso é muito legal Essas peculiaridades da língua Agregam muito valor Você acaba pegando A identidade do idioma pra você Isso é o que te faz crescer O verdadeiro tesão mesmo O prazer mesmo De você estudar o idioma Não é somente você decodificar Eu acredito que Quando a cultura entra em você Você, de fato, torna a sua pessoa diferente O idioma é uma coisa bonita demais, né? Então, quando você começa A entender essas expressões De onde é que elas surgiram O idioma fica maior Eu sou um defensor da gramática Acredito que é importante A gente entender gramática A gente fala de gramática aqui no canal Tem vídeos sobre isso E continuarei fazendo esses vídeos Mas essas peculiaridades São muito importantes Então, eu vou continuar fazendo vídeos Sobre essas curiosidades Sobre o inglês Da vida real Outras maneiras de falar alguma coisa Ok? It's very important Thank you so much For watching this video Muito obrigado Por assistir esse vídeo Por favor Dê aquela força, tá? Compartilhe o vídeo Mostre pros seus amigos Outras pessoas Que também gostam muito Da língua inglesa De estudar idiomas, ok? É tudo feito com muito carinho Com muita atenção Porque acredito que compartilhando A gente vai mais longe So, thank you so much And I'll see you next video, guys Bye Bye